Olá, você já estudou a sua Bíblia hoje? Hoje eu já estudei a minha Bíblia, eu já estudei a minha Escola Sabatina e quero fazer um resumo para você nesta manhã, hoje é sexta-feira, 20 de março e eu quero compartilhar com você aquilo que já durante a semana nós estudamos a respeito do capítulo 11 de Daniel, um capítulo muito importante que fala sobre os reinos, os últimos reinos que estariam antecedendo a volta de Jesus nós estudamos sobre o reino da Pérsia, nós estudamos sobre o reino da Grécia nós estudamos sobre os reinos divididos, reino do sul, reino do norte e ontem nós estudamos sobre os eventos finais é interessante até que eu coloquei que parece que estamos vivenciando a história nos dias de hoje parece até que a lição que foi escrita há algum tempo atrás ela era especificamente para os dias de hoje, de fato é realmente Deus tem guiado o seu povo em todas as circunstâncias e a gente tem percebido que cada dia que quando nós estudamos a lição da Escola Sabatina ela fala conosco ali relatando aquilo que está acontecendo no mundo aquilo que está acontecendo na sociedade os eventos, os reinos, os acontecimentos, as profecias que estão se cumprindo e tudo está culminando para a volta de Jesus o importante de tudo é a gente sempre ressaltar da seguinte forma em todos os momentos, em todos os períodos de reinos que já se passaram e de reinos que ainda irão acontecer, que irão ainda tomar posse antes da volta de Jesus todos esses reinos estão sobre a supervisão de Deus e no final com uma própria profecia no capítulo 11 de Daniel nos versículos 40 e 45 que nós estamos finalizando e amanhã nós vamos iniciar um novo estudo falando sobre o tempo do fim todas essas coisas serão passadas e Deus reinará para sempre a pedra que tocará o pé da estátua essa pedra é Jesus e essa pedra será o reino eterno para todos sempre eu quero deixar uma mensagem muito importante para você Deus está no controle de todas as coisas independente das circunstâncias talvez você já esteja até cansado de dizer aliás, cansado de ouvir eu dizer as mesmas palavras mas Deus está no controle de todas as coisas e se você colocar a sua vida nas mãos de Deus Deus também tomará controle da sua vida e assim como Miguel se levantará no capítulo 12 de Daniel que nós vamos começar amanhã ele se levantará em favor do seu povo Miguel, o próprio Jesus também se levantará em favor de cada pessoa de cada filho teu que clamar, que orar e que buscar o Senhor em espírito e verdade que Deus te abençoe que Deus te ilumine e que nesses momentos difíceis que nós estamos passando que Deus possa ser sempre o centro da nossa esperança em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto